Esses dois suspeitos acabaram detidos, o menor conduzindo uma moto roubada, já o outro por desacato, chegou no local da apreensão do menor e começou a encher a paciência dos policiais. Eles foram detidos na rua Hernandes Inde, no bairro Planalto, na invasão do bairro Planalto, Zona Leste, aqui de Porto Velho. Aqui do meu lado, o sargento Gusmão, que participou aí da detenção desses dois suspeitos. Mandante, como é que chegaram até esses dois suspeitos? O que é positivo, a minha guarnição do setor 12, Rádio Patrulha do 5º Batalhão, estávamos em patrulhamento ali pela Zona Leste, eu, o PM Azeveiro e o PM Nogueira, em patrulhamento ali pelo bairro Planalto, a invasão, avistamos aí um indivíduo nessa moto vermelha, sem praca, que quando ele visualizou a guarnição tentou empreender fuga, porém não teve sucesso. E ao fazer a abordagem foi constatado que a moto é produto de roubo. Ele já recebeu o bairro de apreensão, sendo menor, e logo após chegou esse outro indivíduo aí, de maior, nessa moto preta, sem placa também, suspeito, embriagado, e passou a desacatar a guarnição, tentando até arrebatar o preso apreendido na nossa guarnição. Foi dominado, dado o bairro de prisão e conduzido os dois para a central de polícia. Tem algum parentesco, os dois? Não, não, não é um parentesco. Entendemos também porque a reação dele. O menor vai ser apreendido pela receptação e ele por desacato da autoridade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mais uma moto recuperada, com grandes sucessos, pelo setor 12 do que do batalhão. Tá aí, os dois que agora estão aqui na central de flagrantes serão interrogados pelo delegado de plantão. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques. Obrigado.